Fala galera, aqui quem está falando é o Edgley, campeão mundial com o Internacional. No dia 24 e 25 de março, nós estaremos selecionando jogadores de 12 a 18 anos incompletos. Nós estamos procurando jogadores com qualidade, com bom entendimento técnico. A inscrição é no site, tá galera? ceaf-am.com Então a gente conta com o apoio de todos. Tchau.